Ah, eu gostei de tudo. Gostei das aulas online em que posso fazer a qualquer altura e pronto, e o facto do Vasco conseguir transmitir os conteúdos, eu acho que consegue transmitir muito bem os conteúdos, porque quem não está na área, eu acho que consegue perceber depois bem as coisas. Pelo menos eu achei que é um bom orador e um bom professor.